Elaine é ex-mulher do Elzo da Silva Oliveira, de 35 anos. Elzo estava há oito meses em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. No Brasil, era mecânico. Lá, trabalhava como motorista por aplicativo. O sonho dele era conseguir dar uma vida melhor para os filhos, para a mãe dele, que é muito sofrida, que criou os quatro sozinha, porque o pai morreu há muito tempo. Mas o sonho dele mesmo era fazer as coisas para os filhos dele. Há uma semana, a família recebeu a notícia de que Elzo havia morrido, uma morte ainda misteriosa. O que a gente sabe até agora é que ele saiu, ele é motorista de aplicativo, que ele saiu e estava num quarto de hotel com as pessoas, e ele passou mal e levou ele para o hospital. E lá ele já chegou sem vida? Isso, aí dizem que é uma parada cardíaca. Não sei. A família espera uma investigação para saber ao certo o que houve com o Elzo. Mas agora, todos os esforços são para trazer o corpo do goiano de Campo Norte para o Brasil. Duas vaquinhas foram criadas, uma nos Estados Unidos, onde ele tem alguns amigos, e outra aqui no Brasil. A família não tem condição, não tem condição. É muito carente e é um valor de 200 mil reais, muito alto, sem condição de conseguir esse valor, né? Vocês querem dar o enterro digno para o Elzo da forma que ele merecia? Sim, a gente quer dar o enterro digno para ele. A gente quer conseguir trazer o corpo dele para cá. A família da goiana Lavínia Siqueira Carvalho, de 23 anos, também se esforça, através de uma vaquinha, para conseguir 20 mil dólares. O equivalente a pouco mais de 100 mil reais para fazer o traslado do corpo da jovem dos Estados Unidos para Goiás. Ela foi morta na última segunda-feira, vítima de enforcamento. O principal suspeito é o namorado dela, um mexicano que já foi preso. Lavínia morava no estado da Geórgia há cerca de seis anos. Giordano Souza, que é assessor para assuntos internacionais em Goiás, explica que o estado oferece um auxílio funerário para famílias carentes de vítimas no exterior. O governo de Goiás tem uma lei que aprovou o auxílio funerário para goianos vitimados no exterior. Portanto, as famílias que tenham interesse em obter esse auxílio, elas devem procurar a assessoria de relações internacionais do governo de Goiás para poder dar entrada nesse processo. É um auxílio voltado realmente para as famílias que têm zero ou, na realidade, nenhuma condição de trazer os restos mortais. Pela lei, está autorizado o envio do dinheiro para o prestador de serviços funerários no exterior. Portanto, esse valor vai direto para a pessoa jurídica prestadora do serviço. O serviço contempla a cremação dos restos mortais e o repatriamento das cinzas. A liberação do dinheiro pode levar até dez dias e muitas famílias não aceitam a cremação. Por isso, optam por juntar dinheiro. Muitas famílias não têm culturalmente o hábito de cremar os restos mortais de seus entes queridos. Então, muitas vezes, as famílias optam por complementar o valor e poder, assim, fazer todo o preparo, custear o restante do preparo dos restos mortais para que eles possam retornar para o Brasil.